Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 rodas, aqui nos fala de novo, sou eu Eduardo Hoje novamente tirando dúvidas aí dos inscritos que comentam em vídeos anteriores Hoje eu tô com o... Eu tô com o Danilo Gomes, que ele pergunta Amigão, beleza? Eu fiz o cabeçote no meu Voyage há umas duas semanas atrás Ele está com 220 mil rodado Eu uso 5W40, posso usar o óleo 15W40? Tenho medo de prejudicar o motor Bom, Danilo, vê bem Você fez a retífica do cabeçote Você não especificou qual foi o motivo Se foi a junta do cabeçote queimou e você tem que mandar fazer a face Aí já manda fazer assentamento de válvula completo Ou foi alguma peça que se danificou devido a uma falha na lubrificação, a baixa pressão de óleo Vê bem, cara E o óleo do motor em nenhuma ocasião deve ser alterado Mesmo se você fez retífica completa ou parcial do motor Você fez aí uma retífica parcial Ou seja, você apenas fez a retífica do cabeçote Geralmente se faz Como eu falei, né? Junta de cabeçote queimada Ou por acaso era devido ao ferro e se furou Estava passando água para o óleo O óleo para a água, assim vice-versa Dependente disso aí, cara Mantém o óleo original O óleo recomendado pelo fabricante O 5W40 Ah Eduardo, mas o carro já está com 220 mil Independente de quilometragem O ideal é manter o óleo original do carro Até o dia que se faz a retífica E depois de montado o motor Depois de retificado Deve-se usar o óleo original O óleo original do carro Nunca alterar a viscosidade Pois é o indicado para o motor Beleza? Isso é um erro muito grande Tem muitos profissionais Bons profissionais Que recomendam após 100 mil Tá muito rodado Bota um óleo mais grosso Isso aí é uma coisa de carro mais antigo Antigamente a gente não tinha tecnologia Que a gente tinha hoje Mas eu quero fazer uma observação para você Já que foi retirado o cabeçote Para fazer retífica Por que o mecânico não retirou lá o cárter Para fazer uma descarbonização na parte de baixo Uma limpeza no pescador da bomba de óleo Verificou a pressão da bomba de óleo Retirando aqui a cebolinha Do indicador de óleo Coloca o manômetro Para ver como é que está a pressão De óleo Que aí faz um serviço completo De descarbonização Remover todas as borras E você ainda continuar mantendo O óleo original do carro Que é o 5W4050200 Ou 508-88 Que também Aliás, barra 88 não é 508-88 Desculpa aí o erro Ele O 508 Ele tem propriedades de limpeza Maiores do que o 502 O 502 também Caso você esteja usando Também tem essas propriedades Um pouco menores Aí no caso de você Continuar usando óleo original Eu recomendaria Uma descarbonização do motor Tirar o cabeçote Ficar muito mais fácil Sem óleo no motor Você O mecânico Retirar lá O cárter Fazer toda uma descarbonização Para garantir aí A vida útil do seu motor Beleza? Já que você mexeu na parte de cima E não tem risco de Uma quebra na parte de baixo Visto que A parte de cima Do cabeçote Ela sofre mais Do que a parte de baixo Vocês sabiam disso? Porque Está mais distante Da mumba de óleo Ela demora mais A receber O óleo Então você precisa Manter o óleo Mais fino Para poder Esse óleo Na partida frio Ele Preencher as galerias De lubrificação Mais rápido Beleza? É por isso que Hoje em dia Os carros Usam 530 10W40 Nos motores Beleza? Agora Se o seu motor Já está por acaso Com um desgaste Lá nas camisas Dos pistões Lá Onde ficam os pistões Nos cilindros O carro está queimando O óleo Para aguentar Mais um tempo Geralmente Se recomenda Colocar um óleo Mais grosso Para poder Compensar Aquele desgaste E Aquela baixa No nível do óleo Que vai ocorrer Devido a queima Devido ao óleo Que está passando Para a câmara De combustão Que eu acredito Que não é o seu caso Que foi só o cabeçote Se fosse a parte de baixo Eu acredito Que o mecânico Também teria condenado A fazer a retífica completa Beleza? Então Essa é a minha dica Não troque Mesmo se for retífica A viscosidade do óleo A viscosidade do óleo O óleo É uma peça Do motor Ah, mas eu troco ele Como é que o óleo É uma peça Se é uma peça Que é líquido Bom O óleo Não é porque O óleo É um líquido Que você troca E o óleo Ele é uma peça Ele sofre desgaste Ele precisa ser trocado Assim como Uma correia dentada Um pneu Que chega o dia dele De ser trocado Fica careca Mas Você não pode Usar uma peça errada No seu carro Pode? Não Você tem que manter A peça original O óleo De recomendação Do fabricante Que vai garantir O bom funcionamento Do teu motor Assim como A limpeza interna Do motor Daqui uns agentes De limpeza Que vem no próprio Óleo homologado Pelo fabricante Que garantem A remoção Das crostas E que elas não Fiquem agarradas Nas superfícies internas Do motor Beleza? Outra coisa também Que se deve Observar É a troca Desse óleo No intervalo menor As duas primeiras trocas Recomenda-se Você fazer a troca De 500 A 1000 KM Beleza? Ou Aí eu recomendo 60 dias Por que? Porque aí No assentamento Das peças novas Aí e tal Da retífica do motor Tanto parcial Quanto completa Podem Soltar fragmentos Das peças Ou seja Limalhas Que vão contaminar O óleo E você rodar Muito tempo Com o primeiro óleo É arriscado Porque você pode Essas Essas limalhas Podem ir para Para O pescador Da bomba de óleo E causar Uma perda Na lubrificação Beleza? Então Intervalo de troca Já que fez a retífica Do cabeçote Troca aí Entre Se programa Para trocar Entre 500 A 1000 KM Você faz a troca Ou dois meses 60 dias Troca esse óleo Coloca o óleo Original Mantenha o óleo Original Não vai Nessa ondinha Ah O óleo mais grosso Não Mantenha o óleo Original Desde que o seu Motor esteja limpo Ideal Já que você Fez a retífica Deveria ter feito antes Se não fez Já colocou óleo No teu motor O que é que você faz? Roda aí seus 500 600 A 1000 KM Tira esse óleo Tira o cárter Faz a descarbonização Toda a limpeza Monta tudo E aplica o óleo Óleo original Beleza Então Danilo Gomes Eu espero ter ajudado Você aí Espero não ter prolongado Demais o vídeo Espero ter sido didático Peço desculpas Por não estar trazendo Mais vídeo prático Fazendo testes Montagens E tal Porque minha vida Está um pouco corrida Beleza Então é isso aí galera Mais uma vez Agradecer a todos vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui Fui